Lembre-se daquele piano tão delicioso incomum essa sensação clássica confusão sentimental costumava dizer eu gosto de Chopin me ame agora e novamente dias chuvosos nunca dizem adeus para desejar quando estamos juntos dias chuvosos crescendo em seus olhos diga-me onde está o meu caminho imagine que você está enfeitando um reflexo do sol uma visão do céu azul distrações para sempre costumava dizer eu gosto de Chopin me ame agora e novamente dias chuvosos nunca dizem adeus para desejar quando estamos juntos dias chuvosos crescendo em seus olhos diga-me onde está o meu caminho o meu caminho Dias chuvosos nunca dizem adeus. Para desejar quando estamos juntos, dias chuvosos crescendo em seus olhos. Liga-me onde está o meu caminho. Dias chuvosos nunca dizem adeus. Para desejar quando estamos juntos, dias chuvosos crescendo em seus olhos. Liga-me onde está o meu caminho. Liga-me onde está o meu caminho. Liga-me onde está o meu caminho. Dei.